Quarenta e três horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro business, e o mano Michael Douglas... Começou a chuva, agora vai ficar bom. Vambora que tá arrumando. Tem uns filhos de uma mãe buzina ali atrás. Puxa aí, olha o Matheus. Tu chegou ou gringo? Vai calipau aí, vai calipau aí. O Matheus tá daquele jeito ainda, cara. Ô gringo. O Matheus tá daquele jeito ainda. Olha o Matheus, cara. Eu tô tocando aqui, viu? Clenir... Clenir, você tá vendo o Matheus do Ligado aí? Eu tô dando essa buzina aí, porra. Tô vendo, cara. Tô vendo o espelho aqui. Olha isso, mano. Que viagem, velho. Olha o jeito que eu vendo o cara, velho. É só... Muito rolar. Ô Clenir, é que é a perda. Ele tá andando dentro asfalto, velho. Tá muito de internet, mano? Se eu enfalar, eu escute. Você vê que tá muito de internet, velho. Aí, Clenir, you can choose. Cara, eu quase enfiei na tua traseira aí agora, mano. Capotou o outro. Ó, eu tô gerado, riado. F***. É, ele tomou, velho! Ele tomou, ele tomou! Tó, o seu caramba. Ele nem relando, ele nem relando C. Ele nem relando C, fica quietinho aí, batedrilhinho. Pode ficar tranquilo, eu tombe ele. O que acabotou? Que acabotou? O meu volante tá muito estável, velho. Eu, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Olha, 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 olha... Tá fechando o arado lá. Ó o Conor, Conor, o Conor. Vamos entrar em Liege ou não? Vamos entrar em Liege. Oxi. Oba, vamos consertar o caminhão. Como que o seu caminhão mesmo do meu tá andando mais do que o meu, cara? Quem? Eu tenho speedhack, rapaz. Quem? Porra, meu. Mentira. Nossa, que isso, velho. Passei o Conor a 90 por hora. Meu Deus do céu. Cara, eu tô 90 encarrado. Uma tartaruga também é o Conor. Não fecha não, hein, Kleinir. Mantendo a sua pista aí. Tá. Eu tô no... Eu tô no lado. Eu tô no... Ô Cleiton, não me fecha não, cara. Eu já passei já. Ai, meu Deus. Ô. Você tá sem carga, mano? Você desceu. Ô Cleiton, posso voltar pra minha pista? Fiz o Kleinir assim lá embaixo. Fiz o Kleinir assim lá embaixo. Que que é pra nós, mano? Pode, mano. É, urso. Eu. Eu freiei pro Kleinir passar mais mesmo. É, empate. Ô urso frevei eu aqui. É isso, velho. Não sei o que que foi pior, a batida ou o seu gritinho? Não, minha batida aqui deu 17 danos, cara. Ô, urso parado na minha frente, o urso parou, o urso parou e não parei, carro de somar. Ô, urso, você tá rindo do meu grito, caramba. Você é foda, velho. Meio tanque dá pra chegar lá? Ô, o caminhão tá zoado. Meio tanque dá pra chegar ali? Meio tanque dá pra chegar ali? Você não tá com a estabilidade do reboque tirada, não? Bota fé que dá, tranquilo. Ei, você não tá com a estabilidade do reboque baixa, não? Eu tô com consumo real, velho. Galera, tira o dedo um pouquinho, eu tô pra trás aqui, mano. Hummm, boiola. Que dedo, rapaz, tô com o pé. Tá rolando a live aí, ô, Conor? Oi? Tá de boa, tá de boa. Tá rolando a live, hein? Eu bati na traseira do urso, mano. Até arrancar de novo, você já viu, né? Ô, louco, que urso? Eu digo a live, tá rodando aí? Tá, eu acho que tá, não. Não sei, eu não tô vendo ela, não. Mas eu acho que tá. Tá o gringo. Tá onde, mano? Eu tô chegando no Cleaner de novo. Oi? Tá em Frankfurt? Que que isso? Na garagem. Tá, tô chegando na cidade, hein? Tô na garagem. Eu e o Cleaner tirando racha, a pista ficou simples. Ficou o quê? Aí eu sei tirando racha, a pista ficou simples. Daí eu freiei pra você passar, mas você desceu por baixo. Você passou por baixo. É, o volante tá isoladão. Quebrinha de asa, prática. É, agora o meu caminhão fraquejou. Quebrinha de asa na ponte, prática. Ah, já vai? Tchau. É você aí na frente aí, Cleaner? Ô, epa, você tira a quebra de asa, né? É, não vi nada. É, cê tá vendo o farol aí, Cleaner? Tá vendo meu pequeno farolzinho? A live caiu lá. É, eu tô vendo. Cê tá na ponte aqui pra mim. Mano, eu tô sem rebol aqui. Tira alguém na live, hein? Olha aí, mano. Não sei não, cara. Eu tô vendo aqui ainda. Tira o dedo aí e passa. Paralelo. Já tirei um pouco aqui o dedo, já. Eu não vou tirar porque o meu é o pé, então vai ficar meio difícil. Eu não jogo com o dedo. Tá aí, Fabinho. Tá rolando de coisa aí. Tô chegando no Cleaner. Ô, gringo. Eu tô na garagem. Tô chegando aqui. Tô na frente da garagem, é. Tô chegando no Cleaner. Onde? Tá aqui, ô urso. Oi? Ixi, todo mundo ficou quieto pra mim aqui. Manoel, toca pra oficina, mano. Deixa eu ver. Parei, parei, parei. Tá onde, ô gringo? Tô em Frankfurt, mano. Não podia ir lá pra Copa, lá. Tá lá no talão pra cacete, velho. Tô na oficina de Frankfurt. Ei, Breno, não. Ei, Cleaner. Eu, urso. Cês tão porreado no meio da pista, cara. Eu tô com a... ... Fortão pramoi,ullah. E тебяjei teisteriai, coi não rodamья rooms. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.